O Caldeirão foi ao fim do mundo. O Caldeirão foi a península de Yamal, na Sibéria, dentro do Círculo Polar Ártico, na Rússia. Na língua Nenet, Yamal quer dizer onde o mundo termina. A ideia era tentar encontrar os russos anfitriões da Copa, que em pleno século XXI não sabem o que é futebol. Nosso objetivo era tentar entrar em contato com os povos Nenets. Povos do gelo, nômades como poucos povos ainda remanescentes no planeta e que durante séculos vêm preservando sua cultura e seus hábitos. Vivem dos seus enormes rebanhos de rena e migram pela Sibéria conforme as estações do ano se revezam, num dos ecossistemas mais inóspitos e gelados do planeta Terra. E foi pra lá que partimos em busca deste povo do gelo. Foram dias de viagem, aviões, carros, jipes, motos de neve, mais de 14 mil quilômetros desde que saímos de casa. Enfrentamos temperaturas abaixo dos 28 graus negativos, enorme dificuldade de comunicação, alimentação bem peculiar, pra não dizer dificílima. Já visitei inúmeros lugares frios ao redor do planeta, mas nada se compara a Sibéria. Mas tudo valeu a pena. Os dias que se seguiram foram mágicos. Nunca imaginei ir tão longe e me sentir tão perto. O aprendizado foi tão grande quanto a distância que percorremos para chegar até lá. Vivemos uma experiência sem paralelo nenhum e o aprendizado ficará para sempre em nossas memórias. Bom, tenho dúvidas quanto à preservação da cultura Nenet no futuro. Por quê? E se apesar do isolamento gelado da Sibéria, eles sabiam ou não o que é futebol? Convido a todos para assistir em breve o resultado dessa expedição aqui na Mistura do Caldeirão.